Vamos dar de assunto, pacientes que lutam contra o câncer têm usado uma substância produzida pela USP aqui de São Carlos, você tem acompanhado nos nossos telejornais. Só que essa substância ainda não está aprovada pela Agência Nacional da Vigilância Sanitária, a Anvisa. Cada vez mais as pessoas de várias partes do país entram na justiça para conseguir as cápsulas. São tantas ações que esta semana o estoque da universidade acabou. Dona Aparecida veio de Ribeirão Preto buscar para o marido a substância que promete curar o câncer. Chegou com uma liminar da justiça, mas saiu de mãos vazias. Acho que não temos outra opção a não ser esperar, né? Nos últimos dias chegou a ter fila na universidade de gente em busca do suposto remédio. Em uma semana, cerca de mil pessoas passaram pela USP em São Carlos para retirar as cápsulas. Mas a procura foi tão grande que agora quem chega aqui encontra este aviso. A substância está em falta. A universidade afirma que só na semana que vem vai voltar a entregar a fosfoetanolamina, mas apenas pelo correio e para quem tiver o mandado judicial. A fosfoetanolamina sintética começou a ser estudada no Instituto de Química da USP pelo pesquisador Gilberto Quieres, hoje aposentado. Segundo o ex-professor da USP, a substância ajuda a célula cancerosa a ficar mais visível para o sistema imunológico. Com isso, o organismo combateria as células doentes. Mas a pesquisa nunca passou da fase inicial. O produto não chegou a ser testado cientificamente em seres humanos. Os tumores diminuem de volume, porque o próprio sistema imunológico do paciente se incumbe disso. O problema é que a substância ainda não tem um registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária e não pode ser considerada um remédio. Em nota, a Anvisa afirmou que nunca recebeu pedido de registro da fosfoetanolamina, nem pedido para avaliação em seres humanos. A USP divulgou um comunicado afirmando que a substância não é um remédio. Ela foi estudada como um produto químico, mas não existe prova de que tem ação efetiva contra a doença. A universidade disse ainda que as consequências do uso desse produto não são conhecidas. E afirmou que não tem condições de atender as centenas de liminares que recebeu nas últimas semanas. O pequeno André, de 7 anos, enfrenta um câncer no cérebro. O pai foi à justiça e conseguiu as cápsulas. Diz que o tumor já diminuiu 2 centímetros. Ele começou a tomar de 4 de setembro essas cápsulas e, coincidência ou não, a partir dessas datas ele teve uma melhora considerável. Hoje o André ficou com o lado direito paralisado, ele já mexe bastante a mão, ele mexe bastante a perna direita, ele se comunica bem, ele fala bem. O presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia alerta que os pacientes devem seguir o tratamento convencional de combate ao câncer, prescrito por médicos especializados. A Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica apenas apoiaria que o paciente participasse de estudos científicos, mas em nenhuma circunstância que o paciente procurasse, fora desse contexto, essa medicação para tratamento. Para o Instituto Oncoguia de São Paulo, os tratamentos devem se basear em evidências científicas de segurança. A sociedade clama por respostas científicas. Se há relatos de pacientes que conseguiram algum benefício com esse produto, é preciso que alguém, alguma autoridade, comece, dê o primeiro passo para se fazer pesquisas a respeito desse produto. É isso que a sociedade precisa. O pesquisador afirmou que na última quarta-feira apresentou a substância ao governo gaúcho para tentar viabilizar os testes clínicos. O Laboratório Farmacêutico do Estado do Rio Grande do Sul informou que tem interesse em conhecer a fosfetanolamina, essa substância, e saber detalhes dos estudos realizados até agora.